De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Esse é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de perto Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de perto Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que estás fazendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Arraia O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Arraia De tempestades e bonanças Não temo mais Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Esse é Jesus a me moldar Está sofrendo Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que estás fazendo Bom, mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia arraia O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia arraia O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Legenda Adriana Zanotto